Olá pessoal, na nossa última aula relacionada ao desenvolvimento de um controle de estoque, nós implementamos o nosso modelo compra, o qual possui os campos código da compra, data, número da nota fiscal, o total, quantas parcelas a compra foi dividida, o status da compra, se ela é válida, se ela é inválida, o código do fornecedor e o tipo de pagamento. Hoje nós vamos implementar a nossa classe DAO. Então vamos aqui em Solution Explorer, no nosso projeto DAO, botão direito, add, class. Vamos criar a nossa classe chamada DAO compra. Vamos utilizar o nosso método milenar, vou pegar aqui uma classe qualquer, de preferência uma classe que o código SQL seja pequeno, como por exemplo categoria. Olha lá. E vamos copiar e colar os elementos presentes nesta classe. Antes disso, pessoal, vamos olhar aqui a nossa classe DAO. Ela é do tipo public, ou melhor, ela é uma classe pública, onde todos podem utilizar. No nosso modelo nós também colocamos o public, só para relembrar. E aqui, pessoal, eu preciso criar o meu construtor e os métodos inserir, localizar, alterar, excluir, carrega modelo, que eu vou copiar de outra classe, pessoal. Vou apenas alterá-los. Então aqui o nosso DAO categoria vai passar a ser DAO compra, que é o nosso construtor. Então o construtor já está pronto, que recebe a conexão, o incluir, ao invés de receber o modelo categoria, vai receber o modelo compra. Ele não está encontrando, porque precisa ser adicionado no using, pessoal. Então aqui vou adicionar o modelo do compra. Vou adicionar também o system.data.esqlclclient. Pronto. Então o nosso incluir. Agora já está quase finalizado. Olha que maravilha. Estou criando a conexão. O comando insert int, qual é o nome da nossa tabela. Compra. Então aqui, para não ocorrer nenhum engano, o que eu vou fazer? Eu vou examinar na nossa tabela ali ao lado, o nome dos campos. Então insert int. Deixa eu finalizar aqui a tabela de compra, o DAO da compra. Ou melhor, o DAO da categoria. Para eu não alterar no lugar errado. Insert int. Compra. O que eu vou inserir aí dentro? Vou inserir o comData, que é o código da compra automático. O comNFiscal. O comTotal. O comNPARCELAS. E o comStatus. Além do comStatus, nós vamos inserir o forCode. E o TPACode. Código. Maravilha, pessoal. Colocamos todos os campos. Talvez nós vamos ter que voltar aqui nessa tabela. Ou melhor, eu já vou fazer aqui mesmo, não vou voltar. Então aqui, pessoal. Quais campos nós temos? Insert int. Compra. Número de parcela. Então, deixa eu colocar aqui o aspas dupla. O sinal de mais para concatenar o texto, para vocês enxergarem ele aqui. Olha lá. Então pronto. Então aqui, nós temos o que? Insert int. Compra. Todos os campos. Valores. Então aqui, quais valores nós vamos inserir? Então nós vamos inserir os seguintes valores. Deixa eu copiar aqui. Parcela. Maravilha. Olha lá. Colocamos todos os valores. Agora vamos adicionar o arroba, né? Para indicar que todos esses elementos são parâmetros. Então olha ali. Todos os parâmetros inseridos. E aqui, pessoal, agora, que nós definimos todos os parâmetros do insert, nós vamos adicionar esses parâmetros com seus valores no nosso comando. Então aqui nós vamos precisar um para o condato. Um para o número da nota fiscal. Então aqui eu vou deletar, por enquanto. Vou deixar só o modelo, ponto. Depois nós vamos preencher. E vou aproveitar aqui, dar um Ctrl C no comando. Vamos ver quantos campos são. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete. Três, quatro, cinco, seis, sete. Maravilha. Então, total. N fiscal. Total. Com parcelas. Status. Código do forçador. Código do tipo de pagamento. E agora aqui, pessoal, é só passar os campos. Então, a data, com data, modelo, ponto, número da nota fiscal, total, número de parcelas, o status, o código do fornecedor e o tipo de pagamento. Apenas para relembrarmos, pessoal, e aqui, ainda, no nosso modelo, ao invés de ser catcode, é com code, que vai receber o retorno do executo escalar, que vai nos devolver o código gerado. Então, aqui, pessoal, antes de nós continuarmos com a implementação dos outros, eu vou abrir o download do produto e vou olhar uma coisa. Olha, o que nós fizemos no inserir, pessoal, com relação ao campo foto? No campo foto, pessoal, eu especifiquei o tipo do valor que ia ser inserido como parâmetro. Eu falei que o arroba foto era do tipo image. Eu vou fazer a mesma coisa aqui, pessoal, no nosso data. Então, olha ali, se nós olharmos no download do produto, eu especifiquei o tipo e depois informei o valor. Eu vou fazer no download da compra, pessoal, a mesma coisa para a data. Então, olha ali, ó. Arroba com data. Por quê? Se nós olharmos aqui no banco, ó, date time, para garantir, pessoal, que o valor que eu vou inserir aqui dentro vai ser do tipo... Cadê? Olha lá. Date time. E que evite, e com isso, obviamente, evitar qualquer dor de cabeça. Mas, às vezes, essa questão da data, pessoal, apresenta vários problemas. Então, eu gosto de fazer dessa maneira. Eu gosto de definir, falar, quando eu trabalho com a data, que o parâmetro que eu estou adicionando, ó. Então, eu estou adicionando apenas o parâmetro. Qual o parâmetro? O data. Tem um U aqui a mais, né? Vamos tirar esse U. E, depois, eu passo o nosso modelo.data. Que eu também errei ali, ó. Em vez de passar a data, eu coloquei modelo.concode, né? Então, aqui eu vou tirar este daqui, pessoal. Então, essa foi a única alteração, ó. Na hora de definir o parâmetro, nos outros, como são textos ou números ou apenas, valores básicos ou dados primitivos, vamos dizer assim, eu apenas adicionei o valor já com o seu parâmetro. Então, ou melhor, o parâmetro com o seu valor. Aqui, eu adicionei primeiro o parâmetro e informei de que tipo que esse parâmetro é, que tipo de informação ele vai armazenar. E aqui, eu armazenei a informação em si. Eu acho mais interessante trabalhar dessa maneira quando estamos utilizando o data. Quando o valor for uma data. Para dados primitivos. Isso fica a critério de vocês, pessoal. Iria funcionar de qualquer maneira, mas é um costume que eu tenho. Então, olha ali. Definimos o inserir, pessoal. O incluir. Colocamos o comando. Colocamos os parâmetros. Maravilha. E agora, o que nós vamos fazer? Além do incluir. Nós vamos implementar o alterar, pessoal. Então, no alterar, ele vai ser similar ao nosso inserir. Então, aqui. Update. Compra. Sete. Onde eu vou setar um valor para os campos. Quais campos? Então, eu já tenho os valores aqui. Ou melhor, os campos aqui. Com data. Com n fiscal. Com total. Eu vou copiar. Esses valores. Vou vir aqui no alterar. Sete. Vou dar um enter aqui. Olha lá que maravilha. Todos os valores lá em cima. Continuando aqui. Olha lá. Vou deletar essa parte. Onde o com code seja igual ao código informado. Vou dar um enter aqui para separar por enquanto. Vamos ver aqui se é esse valor mesmo. Com code. Perfeito. Então, aqui, pessoal. Agora nós vamos arrumar, né? Sete. Onde eu vou definir a data como o arroba com data. O com n fiscal como arroba com n fiscal, que é o parâmetro da nota fiscal, vírgula. Vou pular para a próxima linha. Vou abrir um texto aqui. Com total. Vamos ver se está faltando alguma coisa aqui. Não. Com total. Que vai ser igual ao arroba com total. Com n parcelas. Que vai ser igual ao arroba com n parcelas. Com status. Que vai ser igual ao com status. For code. Que vai ser igual ao arroba for code. Então, aqui, eu vou copiar esse pedaço do código. Control-X. Vou colar aqui. TPA code. Vai ser igual a arroba TPA code. Onde o código seja igual a arroba código. Maravilha, pessoal. O arroba código eu vou deixar. Olha lá. Já está configurado esse parâmetro. A única coisa que vai mudar não vai ser mais cat code. E aqui não é mais modelo categoria. É modelo compra. Aqui vai ser modelo.comcode. E agora faltam os outros parâmetros, pessoal. Os outros parâmetros estão aqui. A data e os demais parâmetros. basta apenas copiar. Vira aqui. Colar. E pronto. O nosso alterar já está pronto. O conexão permanece. o execute non-query e o desconectar também permanece, pessoal. Olha ali que maravilha. O excluir também. Agora, o excluir é mais fácil ainda porque delete from compra onde o com code seja igual ao código. Pronto. O resto se mantém. O localizar nós vamos adicionar o dato. Porém, pessoal, agora no nosso localizar olha lá nós vamos poder criar vários métodos de localizar. Por que vários métodos de localizar, pessoal? Vamos imaginar por se tratar de uma compra eu posso localizar uma compra pelo nome de um cliente pelo código de um cliente por uma data em específico. Então, olha lá ou melhor como é a compra né, pessoal? Não é um cliente é um fornecedor. Então, se eu compro eu compro de alguém. Então, a loja está comprando então, eu posso criar vários métodos para localizar. Então, essa parte nós vamos deixar para a próxima aula onde nós vamos implementar vários métodos de localizar o localizar por cliente pelo nome do cliente pelo código do cliente e um localizar por data. Espero que vocês tenham gostado da aula, pessoal. Quem gostou dê um like e compartilhe. até a próxima. Até a próxima.